Oi meninas, oi meninos, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui criar pra vocês o vlog do mês de dezembro e se vocês quiserem conferir é só continuar assistindo ao vídeo. Pra começar esse vlog não se esqueçam de deixar o gostei de vocês aqui embaixo e também de se inscrever no canal pra me ajudar e não perder nada por aqui. No finalzinho do mês de novembro inaugurou novamente essa feirinha de artes do mundo no Grande Plaza Shopping. Ela é uma feirinha que vem periodicamente ficar aqui no shopping e ela ainda está lá, ainda do dia 31 de dezembro, se eu não me engano ela vai ficar até o dia 15 de janeiro e lá tem muitas coisas muito legais e eu e minha mãe a gente ama olhar sempre que ela vem. Na semana seguinte, que já foi o primeiro final de semana de dezembro, foi no dia 4, eu e os meus amigos fizemos o nosso amigo secreto de todo final de ano. E o amigo, você quer ter uma pessoa que dificulta um pouco as coisas às vezes e que essa pessoa é um pouco... chata. A foita. É eu. Você é chata? A foita. Eu sou a foita. A Isabela é? E aí, Léo? A gente tinha um desafio diferente. Cadê ele, mano? Todo mundo tinha uma ansiedade diferente. Foi eu. É Isabela? É isso. É a minha! Ai, eu não tava. Ai, eu não tava. Cuidado. É uma bomba. É uma bomba. É uma bomba. Nossa, vontade. É a C4. Fou falando nisso, tem um menino... Nossa, veio o negócio aqui. É o enter. Falando nisso, tem um menino da Etec que tá desaparecido, hein. É o menino que você coloca na lâmpada dele e fica... É o menino que você coloca na lâmpada dele e fica... É o menino que ficou. Ah, é esse aí. Muito bom. Falca. Nossa, não é o instrumento que faz barulho não, mãe. Nossa, coitada. Ah, barulho que eu pariu que não. Coitada da mãe dele. Coitada do Antony. Nós ficamos jogando bilhar na minha mesa de jantar, que é duas em uma. Inclusive, eu já gravei um vídeo dela pra vocês e vou deixar no card. E aí, na mesma semana, apenas alguns dias depois, os meus pais tomaram a dose adicional da vacina contra a Covid-19. a 23 de abertura da Evací. A 23 de abertura da Fundação Jantar e Fim. A 18. A 23 de abertura da earthquake da A 16. A 24 de abertura da Vangãoira. A 24 de abertura da equipe. A 24 de abertura do Nordação Jantar e Fim. A 23 de abertura do 19. A 24 de abertura do Ninho da Trata. A 24h. de dezembro e eu estou indo com a minha mãe e com o meu namorado dar um tour aqui na cidade de Santo André vocês vão acompanhar, na verdade vocês já acompanharam esse vídeo que saiu no canal mas é isso estou indo nesse dia e vai ser muito legal, vou gravar algumas coisas pra vocês olha que lindo que tá meu prédio à noite nesse dia eu matei a minha saudade de Starbucks, tinha inaugurado no vlog do mês passado e aí eu não tinha tomado ainda então a gente tomou e também comeu o Burger King domingão e eu tô aqui com o meu namorado no parque central fazia muito tempo que eu não vim aqui muito tempo, eu só tô indo no Sérgio Daniel e a gente veio aqui e agora são nove e pouco da manhã porque meus amigos jogam basquete de domingo aqui nesse parque vocês meus amigos e aí eu vou ficar assistindo porque eu não sei jogar basquete, mas eles sabem eles gostam então é isso, estamos aqui, esse parque é muito bonito e eu vou gravar um pouquinho pra vocês lindo gente, juro que deve estar uns 30 graus nove horas da manhã tá muito quente, gente isso é o moruri aqui eu tô aqui fazendo heavy bike, mano tô passando por baixo e aí e aí e aí e aí Eu gravei um vlog desse dia aqui no meu prédio, foi super legal, foi um dia de brincadeiras natalinas. E aí eu deixei também um pouquinho nesse vlog pra vocês relembrarem como foi legal. E aí Bel, dá oi Bel. Obrigado. Parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nossa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Esse dia foi muito legal porque a gente foi nessa festa de confraternização e foi num buffet infantil, então tinham vários brinquedos e eu participei de muitos. E aí nós fomos assistir a pré-estreia do filme novo do Homem-Aranha. Eu fiquei muito feliz e também esse filme é incrível. Eu não vou dar spoilers, mas vale muito a pena ir assistir no cinema. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Essa maquiagem vocês já viram. Eu acabei de gravar o tutorial de maquiagem pro Natal e o meu look já saiu no canal faz tempo, bem antes desse vlog, então não é spoiler. Já já eu vou no shopping gravar mais um vídeo de Natal que vocês também já viram, que é a patinação no gelo do Grande Plaza Shopping. E aí eu vou gravando um pouquinho pra vocês do vlog do mês também, né? É... Voltei de viagem antes de ontem, como vocês viram, fui pra Atibaia, uma delícia. E agora eu vou tirar esse glitter só do cantinho do olho e o batom pra conseguir colocar a máscara e não borrocar tudo. E esse glitter aqui, ele incomoda bastante, então eu vou tirar só ele. Já tô indo lá, tô aqui no meu prédio ainda com a minha mãe, saindo. Meninas, estamos na piscina, hoje é o dia seguinte. Dizem que ia fazer 32 graus, está 29, porém o dia está nublado, não tem sol. Estamos aqui no mormaço, eu e minha mãe. Ventania, né? Estamos na ventania. Exatamente, olha as árvores. Maior ventania, as nuvens estão escuras, não tem uma brecha pro sol. Estou triste. Olha isso! O que eu queria era pegar um bronze antes do Natal e eu acho que não vai rolar. Na véspera de Natal, nós fomos para o meu vô. Eu gravei um vlog do meu Natal, que também já está aqui no canal, mas eu decidi também colocar aqui no vlog pra vocês relembrarem. E aí, no domingo, dia 26, o meu namorado vai rolar. Ele veio aqui na minha casa, a gente trocou presentes e à noite nós fizemos o panetone de chocolate que ele trouxe nessa cesta aí que vocês estão vendo. Que ele é muito legal, dá pra você fazer ele do seu jeitinho, porque vem a cobertura e vem os M&M's. E eu fiquei muito feliz, porque ficou uma delícia e ficou muito fofo. Tchau. 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 Tchau.